Olá, eu sou Walter Guimarães, ainda bem que você é você. A cidade é Barnau, na Sibéria, uma região russa, em 2015. O prefeito, esse cara que estava para sair, ele foi acusado de crimes de corrupção e que outros eventos de corrupção teriam acontecido durante o mandato dele. E ele não foi escolhido por voto, ele foi escolhido pelo governo central da Sibéria. Então foi tomada a iniciativa de uma enquete, uma votação falsa. Quem o povo queria que fosse o novo prefeito para a cidade de Barnau? Essa votação tinha sete candidatos, eram seis pessoas e um gato, chamado Barsic. Sim, um gato. E ele levou 91,2% dos votos, dos 5.400 votos da cidade. E essa foi uma grande demonstração de desgosto pela política. A vontade real que essas pessoas tinham era de poder escolher, né, ou representar isso. Mas, até onde se viu, não aconteceu. A população estava fazendo um financiamento coletivo, um crowdfunding, uma vaquinha, pra poder colocar outdoor na cidade com a cara do gato. E o outdoor teria um slogan, que seria Só ratos não votam em Barsic. Bom, espero que você tenha gostado da história aí do gato prefeito. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário também e me segue lá no Insta. E muito obrigado, muito obrigado pela tua companhia. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança